Comissão inteira, trouxe todos os livros, trouxe tudo... Essa é a Lucy, minha esposa, esse é o Fernando Napurano. Oi, oi, oi. Ele foi jornalista no Brasil durante muitos anos e agora é correspondente aqui de Valencia. Olha, não dá pra mim, não dá pra mim. Eu comprei uma Raiete pra Lucy, que era do João. O João comprou, não gostou. E falou. Falei, então passa pra cá. Pra que que é esse? Pra um violão aí que o B me empurrou. Ah, culpa é o B. Você empurrou no ar, B? O B me empurrou, B? A cool day with blue skies The sweet tinkering of the drops I feel little noises and a wing whistles on the tretoys Ela é o espetáculo da Lucy. Como é que você conheceu a Lucy? Ela trabalhava num projeto da BBC que chamava Rough Guide. Quando eles estiveram no Brasil, ela estava inicialmente fazendo as pesquisas e tal, e ela chegou na gente. Aí a gente começou a ter contato e foi uma ebulição imediata mesmo. A gente tinha um entusiasmo amoroso, um encanto intelectual e emocional tão amplos, tão bonitos, e que eu sentia muito claramente que tava sempre abrindo portas um pro outro, assim. Foi uma conexão muito ampla, muito bonita e muito difícil de descrever. A gente tem um entusiasmo amoroso, um encanto intelectual e emocional tão amplo e emocional. A gente conheceu a Lucy junto, né, nós três. E o Herbert se encantou logo por ela. Aí uma vez a gente foi na casa, eu e Herbert, conhecer os pais. Ele não foi sozinho, foi eu e ele conhecer os pais da Lucy. Lá no interior, lá em Gusto.